São as mulheres que dominam as paradas de sucesso com um discurso empoderado Então, para abrir a nossa noite, a jurada, instrumentista e cantora Adriana Sanches Você não soube me amar, você não soube cuidar da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo, nem sequer teve medo de ferir meu coração Quando a gente ama, a gente cuida, fica junto e não desgruda, dá carinho e atenção Quando a gente ama, não tem medo de revelar os segredos Guardados no coração Mas você não quis assim, nem sequer lembrou de mim, abusou do meu amor Agora arrependido chora, meu amor chegou a hora de você colher o que plantou Você não soube me amar, você não soube cuidar da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo, nem sequer teve medo de ferir meu coração Você não soube me amar, você não soube cuidar da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo, nem sequer teve medo de ferir meu coração Quando a gente ama, a gente cuida, fica junto e não desgruda, dá carinho e atenção Quando a gente ama, a gente cuida, não tem medo de cuidar da nossa paixão Guardados no coração Mas você não quis assim, nem sequer lembrou de mim Abusou do meu amor Agora arrependido chora Meu amor chegou a hora De você colher o que plantou Você não soube me amar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Você não soube me amar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Adriana Sainte Coisa linda Falando do empoderamento feminino Olha ela aqui Tudo bem? Muito ótimo A gente comentou anteriormente Sobre a história da música sertaneja Difundida com a mulherada Citando Inesita Barroso E tantas mulheres que marcaram a história Roberta Miranda E quantas mulheres que marcaram a história Para que chegasse hoje Nesse estouro que é A mulher dentro dos sertanejos Foram muitas Foram muitas Inesita começou A gente falou da Marvada Pinga Um lado era a Ronda E o Marvada Pinga As Galvão As Galvão Nós temos o Siriema Nós temos Pinhana Da dupla Cascar Pinhana Porque não eram só as duplas Só femininas Tinha as mistas Do Guarujá Cabeçinha no ombro Para você ver o sucesso Foram muitas mulheres Poucas são lembradas Mas então vamos começar a mudar isso agora Com certeza Nesse programa a gente vai lembrar de vários Obrigada meu amor Obrigada Pode assumir o seu lugar Tão esperado e especial Ali na bancada Dos jurados